Vai baranga, feia doida, fedorenta de urubu Se prepare, que eu vou lhe dar um tapão Se acertar, vai ficar, vai ficar bem vermelhão Porque você não quer morar comigo, num bordel E tô de esperando, no meu, tô escutando Eu também tenho amor a minha vida, né? Porque a vida é só amor Quando a gente morre, não leva nada Pé de árvore, fora temer O pé de árvore caiu, o tanque se quebrou Lua, luar, que sai por debaixo da bananeira No dia que eu não te vejo, nem água posso beber Quem não quer, não quer O passado já passou E toca a vida para a frente E ninguém, às vezes, leva até uma topada para a frente Desejando que o próprio inimigo morra E aí vai continuando o inimigo mesmo vivendo Porque aqueles que desejam que a pessoa morre Morre primeiro do que aquela pessoa E toca a vida para a frente vivendo E ensinar o que Deus quer que a pessoa viva Porque quantos não desejam que a pessoa O próprio próximo morra E vai viver mais o próximo Estou perdida Ai, eu vou chorar Mas eu não tô afim de chorar hoje Eu não tô afim de chorar Eu não quero chorar Não vou botar minha selada perdida Se eu tô perdida, sei que tô perdida Pra que chorar? O resto dos meus cabelos corre ouro, corre prata Dentro de Mossoró Será que você, garoto, vai me... Você vai me matar? Essa foi boeta da Pompô-Vaxagrata Aqui é um canto muito esquisito Quem vem pra cá, dá para que não tem um juiz certo não, viu? Fazer uma caminhada num canto desse Nos cantos é esquisito desse jeito Olha, meu pai de senhores Pode ter alguma cobra, Mossoró, desse jeito Tem gente que diz Não, Zuleiro não tem coragem Eu também tenho amor à minha vida, né? Porque a vida é só amor Quando a gente...